Fala aí galerinha, bem-vindo ao canal do Colecionador para mais aquisições aqui em janeiro de 2022. 14 aquisições da Panini Comics, começando aqui pelos mangás com o real do mestre Takehiko Inoue. Prosseguindo com o último volume de Demon Slayer, encerrou galera, olha que irmãzinha toda feliz, isso que é amor de irmão. Temos também Beastars, volume 21, acho que é o penúltimo volume galera, não termina no 22 isso daqui? Se não for no 22 é no 24, tá? E o último volume, vídeos de términos de coleções, último volume do policial aqui, Banana Fish. Legal, né? Agora vamos para quadrinhos ocidentais, vamos para Liga da Justiça, volume 14. Vou trazer um pouquinho para cá. Esse volume traz as edições 49 e 50, e também Justice League Quarterly, número 1. Não sei qual é a tradução aí de Quarterly. Acho que deve ser maior pelo número 50, deve ser uma edição comemorativa, né? Talvez o quarto, ele também por ser volume 1, tenha um número maior de páginas. Por isso, estão poucas edições aqui dentro. Aí, os novos Titãs, volume 20, que é do mês de dezembro. Maravilhoso, a Polina estar publicando toda a era de ouro dos Titãs. Um momento em que vendia muito bem, vendia igual os X-Men na DC. Depois, nunca mais, né? Depois, caiu para nunca mais se recuperar. Esse volume traz as edições 42 a 47 de New Teen Titans e material de Tales of the Teen Titans 91, em 176 páginas. Aí, temos aí o volume 21, já do mês de janeiro. Parece uma saga cósmica aqui. Aqui, traz os volumes 48 a 49, de New Teen Titans e o New Teen Titans Anual 4 e também Secret Origins 3 e material de Secret Origins 13. Espera aí, esse traz o 48 a 49. Ah, tá. E esse 42 a 47. Gibizão dramático mesmo. Quantos acontecimentos parece que importavam, sabe? Um novelão, diferente dos quadrinhos atuais, em que você não vê peso nas histórias. Aí, temos o sonhar, as horas de vigília, que até onde eu sei é o último volume. Tá encerrado lá nos Estados Unidos. Pode ter uma continuação? Pode, mas até onde eu sei é o último volume, tá? Tá. Esse daqui traz... Hora de vigília, 8 a 12. Então, durou um ano aí a série. Aí, temos, galera, os quadrinhos. Eu falei que eu não ia comprar, mas decenal tá safado, você sabe como é, né? Não se aguenta os quadrinhos do Estado Futuro. É, queimei a língua, tá? Superman aí, número 57, que é a parte 2 de 3 do Estado Futuro. Visualmente, assim, as capas estão agradando muito. Agora, aqui dentro, eu não sei se vai agradar. Eu não comecei a ler ainda, pra falar a verdade. Né? Aí, é o Batman, parte 3 de 3 do Estado Futuro, Batman 58. Último volume, aí deve reiniciar. Lanterna verde, Estado Futuro, volume único. Aqui, a Panini reuniu tudo. Saiu dos lanternas. Liga da Justiça, que eu não tinha comprado, né? Acho que é novembro, dezembro e janeiro. Estado Futuro, 1, 2 e 3. Liga da Justiça, 56. Liga da Justiça, 56. Liga da Justiça, 57. E o 58, galera. Cerrando aí o título, deve zerar também aí o mês que vem, até onde eu sei. Isso daí, galera. Até o próximo vídeo. Opa. Fui. Fui.